No dia 15 de novembro, você vai às urnas para escolher o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores que vão te representar pelos próximos quatro anos. Mas você já conhece todos os candidatos? Para te auxiliar nessa missão, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, reuniu em um site todas as candidaturas. Veja agora como acessá-lo. Acesse no seu navegador de internet o endereço www.divulgacandicontas.tse.jus.br Selecione sua região e pesquise o nome do seu município. Lá estarão o nome de todos os candidatos que concorrem nessa eleição. É possível selecionar a opção prefeito, vice-prefeito e vereador. No site, é possível procurar o candidato por nome ou por partido. Clicando em cima do nome do selecionado, você pode conferir várias informações. Inclusive, a relação de bens do candidato e também a prestação de contas da campanha. Fique atento e vote consciente. TV Câmara, a tela da cidadania.